Muito bom, caríssimos e caríssimas! Vamos resolver algumas questões aqui, professor Omar, Focus, Direito Previdenciário, resolver mais algumas questões. Vamos lá! Muito bom! Então, preparei aqui algumas questões. Nunca se esqueça de seguir os canais do Focus na internet, Face, Insta, enfim, todos eles, para você ficar super atualizado com tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos. E vamos lá, não há tempo a perder. Julgue o item relativo à organização da Seguridade Social. Ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social serão organizadas em um Sistema Nacional de Seguridade Social. Está certo ou está errado? Está corretíssima. Nos termos do artigo 194 da Constituição, no seu caput, naquela parte inicial, que a gente chama de caput no direito, O que é que nós temos? Nós temos que a Seguridade Social, ela é um gênero do qual existem, do qual existem três espécies. É um gênero responsável por três espécies. É um amplo sistema de proteção social, responsável por três subsistemas de proteção social. Previdência social, assistência social e saúde. Olha, esse é o tema do direito previdenciário. Sempre é o que mais cai e vai cair também no seu concurso. Tá bom? Beleza? Guarda, leia e releia muitas vezes o artigo 194 da Constituição Federal, que é o artigo mais importante dentro do direito previdenciário para concursos. Ok, então essa aqui está correta. Vamos continuar. Tem bastantes questões aqui para vocês. Mais uma questão. Acerca da Seguridade Social e seus princípios, julgue o item a seguir. A Seguridade Social constitui um conjunto integrado de ações que visam proteger exclusivamente os trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário. Está errado, né, gente? Está bem errada essa daqui. Deixa eu falar rapidinho aqui com vocês. Está errado por quê? Porque ela visa atender a todos dentro das suas necessidades e não apenas exclusivamente a quem consta do sistema previdenciário. Então, quando eu falo em Seguridade, Seguridade é algo amplo, genérico, que embarca Previdência, perfeito, mas também assistência social para os pobres e saúde para todos. Não que esqueça, saúde pública para todos. Você é rico, você é pobre, não importa. É todo mundo, até porque é gratuito. Assistência social, não. Só para as pessoas mais pobres e por suficientes economicamente. E a Previdência, só para quem paga. Recolheu tem direito? Não recolheu, não tem direito. Então, esse exclusivamente torna a questão errada. Legal? Então, aqui você já sabe que está errada, né? Proteger exclusivamente? Não. Também, sim. Mas exclusivamente? Não. Muito bem, vamos para a próxima aqui. Acerca da Lei nº 8.212, de 91, que dispõe sobre a Seguridade Social, julgue o item a seguir. Os princípios e diretrizes da Seguridade Social incluem a participação da iniciativa privada na assistência à área de saúde, desde que obedecido os preceitos constitucionais. Está certo ou está errado? Está corretíssimo nos termos do artigo 2º, parágrafo único, a linha F. Então, artigo 2º, parágrafo único, a linha F. Vou falar aqui rapidinho para vocês. Olha, claro que o Sistema Único de Saúde, ele abarca principalmente a saúde pública. Mas, o setor privado pode participar por meio, por exemplo, de convênios com o Sistema Único de Saúde? Pode. Ele pode atuar no âmbito da saúde? Sim. Existem algumas restrições previstas na Constituição. Mas, atendendo a Constituição, o setor privado, tanto que está cheio de hospital privado, não é verdade? Clínicas privadas, etc., que atuam no nosso Sistema de Saúde. Então, está corretíssima essa alternativa, essa questão. Muito bem, vamos para mais uma questão, para a quarta questão. Com referência à organização e ao custeio da Seguridade Social, julgue o item. Vamos lá. O Sistema de Seguridade Social. Você pensa em Seguridade Social, você pensa em Previdência, Assistência e Saúde. Compreendo um conjunto de ações de iniciativa exclusiva. Não tem essas palavrinhas, você já sabe que está errada, né? Exclusiva dos poderes públicos. Que se destinam à garantia da saúde, Previdência, Assistência e Sociedade. Está errado no aspecto que, gente, exclusiva dos poderes públicos. Exclusiva dos poderes públicos. Não é só do poder público. É do poder público e de toda a sociedade. Está escrito no caput, no início, do artigo 194 da Constituição Federal. Então, você vai olhar, vai decorar esse artigo 194, que eu não tenho dúvidas em te falar que é o mais importante para os concursos de Direito Previdenciário. 194. Claro, tem outros muitíssimo importantes, mas você me fala, Omar, só um eu quero saber. O mais importante de todos, 194. Legal? Perfeito? Por quê? Porque ele vai deixar claro que é do setor público, mas também de toda a sociedade. Ou seja, também do setor privado. Pensa uma ONG. A ONG não ajuda na assistência social para os pobres? Uma igreja é privada. Não ajuda na assistência social para os pobres? Então, não é só o Estado que o faz. Beleza? Vamos seguir. Legal. O que mais? Mais uma. Quinta questão. Quinta questão. A respeito da Seguridade Social, Previdência Pública e Privada e Fundos de Pensão, julgue o item subsequente. O princípio constitucional da universalidade de cobertura e de atendimento, que é previsto no artigo 194 da Constituição, no seu inciso 1, assegura a brasileiros e estrangeiros o acesso a todos os benefícios e serviços prestados pela Seguridade Social, independentemente de contribuição do beneficiário. está errado, você sabe que normalmente está certo ou errado, o erro está no final da proposição, né? Claro que é uma regra apenas geral, tem exceções, mas normalmente é isso. E aqui é o caso. O resto estava certinho. De repente, independentemente de contribuição, de contribuição do beneficiário, está errado? Não é verdadeiro isso, não. Por que, Omar? Pelo seguinte, quando você fala em Previdência Social, tem que pagar. Previdência Social é um sistema contributivo. Regime geral de Previdência Social, você tem que pagar porque o nosso modelo é o modelo bismarckiano, modelo alemão. Pagou, tem direito, não pagou, não tem direito. Cuidado que isso cai direto. Por quê? Porque a gente pensa assim, trabalhou, tem direito, não trabalhou, não tem direito. Não é verdade. É pagou, tem direito, não pagou, não tem direito. Às vezes, tem umas situações em que o empregador tinha que ter retido, o empregado não vai ser prejudicado, mas alguém ficou devendo. Então, tinha que ter pago. Essa é a ideia. Então, sistema gratuito é assistência e saúde. Assistência para o pobre e saúde para todos. E Previdência? Previdência tem que pagar. Ok? Então, aí você vai guardar e não vai esquecer isso nunca mais, tenho certeza. Vamos lá, o que mais? Segundo o princípio da equidade. Equidade lembra justiça, né? Quanto maiores forem as possibilidades de sinistro, ocorrência do dano, no caso social, maiores forem as possibilidades de sinistro, que determinada atividade acarrete, maior será o tributo social. Mais tem que pagar. Tá certo isso? O princípio do jeito que está aqui está bom. Por enquanto, vamos seguir. Essa proposição está certa ou está errada? Essa proposição está errada. E eu vou te explicar por quê. Ela está errada com fundamento no artigo 195 da Constituição, no seu parágrafo 9º. O artigo 195 trata da parte tributária da Previdência, a parte de custeio. E aí, no seu parágrafo 9º, ele fala o seguinte, olha, você pode tratar diferente empresas de entidade que sejam de atividades diversas, que sejam, que gerem maior ou menor número de empregos, maior, sejam de maior porte ou menor porte, em que aspecto? A alíquota das contribuições, em geral, e a base de cálculo das contribuições sobre o faturamento e o lucro. Portanto, estamos falando do PIS, da COFINS, faturamento, e o lucro, a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, é possível sim, vamos ver aqui a questão, né? É possível sim você ter diferencial também com relação à base de cálculo, que é o montante sobre o qual eu aplico um percentual malíquota para saber quanto eu tenho que recolher de tributo, de contribuição. Então, essa aqui está errada também na partezinha final. Você sabe que, normalmente, o erro se encontra na parte final da questão. Legal? Vamos seguir para mais uma questão. Vamos lá. O que mais? Bom, aqui a gente vai ver a questão número 7, com base no princípio constitucional da solidariedade, O legislador poderá garantir prioridade a determinadas prestações a serem garantidas ao beneficiário do sistema de seguridade social. Olha, até é possível você dar alguma prioridade? Isso é possível sim, mas está errada por quê? Então, essa sétima está errada, né? Está errada, gente. Isso não tem nada a ver com solidariedade. A solidariedade, ela é um pouquinho diferente. A solidariedade, mais do que priorizar, ela garante o quê? Garante que aquela pessoa que, eventualmente, contribuiu com pouco, venha receber o benefício. Isso é solidariedade. Isso garante, por exemplo, que o aposentado, que não vai ter direito a uma segunda aposentadoria, por exemplo, do regime geral de previdência social, continue recolhendo para a previdência. Ele faz isso em solidariedade aos demais. Isso vai valer porque uma pessoa que pagou a vida inteira, por exemplo, quando ia aposentar, ela morre. Mas ela pagou para quem? Pagou para aquela que, eventualmente, trabalhou um ou dois anos, morreu e deixou uma pensão por morte. E assim vai. Então, um auxilia o outro. Isso é um sistema de solidariedade, mas não para criar prioridades de um sobre o outro. Ok? Perfeito? Por isso que está errada. Vamos para a oitava questão. Vamos lá. Oitava questão. Um dos objetivos fixados pela Constituição Federal para a Seguridade Social é o caráter democrático e descentralizado da administração. Esse é um dos temas que mais cai. Mediante gestão quadripartite, com a participação exclusiva dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e dos pensionistas nos órgãos colegiados. Também está errada, essa questão, por causa da palavrinha exclusiva. Esqueceram quem? Esqueceram nos termos do artigo 194, inciso 7º da Constituição, 194, inciso 7º. Esqueceram o Estado. Então, dos princípios objetivos, lá fala só objetivos, mas são princípios objetivos do artigo 194 da Constituição. Então, universalidade, também a gestão democrática descentralizada e quadripartite. Isso daqui são os sete princípios. O que mais cai é esse inciso 7º, né? Gestão quadripartite. Tem que ter o quê? Os aposentados, tem que ter os inativos, portanto, os trabalhadores ativos, os empregadores, os empresários e também o Estado. Ficou faltando quem? O Estado. Então, por isso que estava errada essa questão. Vamos agora para a nona questão. Nona questão. De acordo com o princípio da universalidade e da cobertura, aquele do inciso 1, todas as situações que configurem riscos sociais devem estar compreendidas no âmbito de proteção do sistema de seguridade. Está correto? Essa é a ideia da universalidade. Eu tenho que atender a todos os riscos sociais, né? Todas as suas ações configurem riscos sociais ligados à previdência, assistência e saúde. Está corretíssima essa daqui. A ideia da universalidade é atender a todos e todas as suas necessidades. Essa é a ideia. E todos os riscos sociais relativos a quê? Previdência social, assistência social e saúde. Saúde para todos, assistência social para quem é uma pessoa pobre. E, nos termos da lei, aquela lei vai dizer o que quer dizer ser pobre. E previdência. Previdência não interessa se você é rico, se você é pobre. O importante é que você trabalhe ou não. O importante é que você contribua. Essa é a ideia da previdência. Muito bem. Vamos seguir. A Constituição estabelece expressamente que um dos objetivos do sistema de seguridade social é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços. É verdade estar no artigo 194 da Constituição. As populações urbanas e rurais. No fundo é isonomia e igualdade entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural. Entretanto, o legislador ordinário poderá estabelecer benefícios diferenciados para essa população. Populações, perdão. Em determinadas hipóteses. Está certo ou está errado, gente? Está errado porque está infringindo exatamente a uniformidade. Uniformidade impede que o legislador ordinário, aquele que vai elaborar a lei, o Congresso Nacional, ele estabeleça benefícios diferentes para essas populações urbana e rural. Legal? Então, não pode. Deixa eu aqui explicar um pouquinho melhor para vocês. A ideia é muito fácil. É assim. Antigamente, o trabalhador rural estava totalmente afastado da previdência. Chegou a Constituição e falou, não. Agora, você vai ter uniformidade. O que quer dizer isso? Cada benefício que for dado para o trabalhador urbano vai ser também para você. E equivalência? Equivalência significa o quê? Olha, os valores não vão ser iguais, porque na previdência nunca são, mas serão proporcionais à contribuição de cada um. Então, equivalência diz respeito a dinheiro, quanto você vai receber, e uniformidade aos benefícios, que são uniformes. Quer dizer, o que eu conceder para um, tem que conceder para outro. Essa é a ideia. Vamos para a próxima. O que mais? Bom, aqui a gente vai ter a décima primeira questão. No ordenamento jurídico brasileiro, a primeira referência a instituições que promovessem ações relacionadas ao que hoje se denomina Seguridade Social, foi feita pela Constituição de 1824, que criou as Casas de Socorros, consideradas embriões das Santas Casas de Misericórdia. Está correto? Está corretíssimo. Está corretíssimo. Gente, 1824, dois anos depois da independência, você pode imaginar que a palavra social não era o forte no Brasil, né? Você tinha escravidão nessa época. Vai falar em social, se você até escravidão tem. Então, de qualquer forma, a primeira e única, na verdade, vamos dizer assim, mensagem que lembra alguma coisa social, sendo essas Casas de Socorro. Aí, a princípio, uma espécie de embrião da assistência social, ajudar as pessoas necessitadas. Essa era a ideia. Perfeito? Não vai cair no concurso, mas só a título de curiosidade, isso nunca saiu do papel. Ok? Depois, as Santas Casas, elas até existiram, mas independente, as Casas de Socorro, sendo uma coisa até mais elaborada, isso nunca saiu do papel, até porque nessa época não se pensava muito no social. Vamos seguir. Aqui a gente vai ter agora a 12ª questão. A Lei Eloy Chaves, cai direto a Lei Eloy Chaves, né? Até porque tá pra fazer 100 anos aí a Previdência no Brasil, a Lei Eloy Chaves. Então, a Lei Eloy Chaves, considerado o marco da Previdência Social no Brasil, criou as Caixas de Aposentadoria e Pensões das Empresas de Estradas de Ferro, sendo esse sistema mantido e administrado pelo Estado. Olha, sempre a parte final que tá errada. Você já anotou? Eu gosto de jogar essas regrinhas, esses macetinhos, tô dizendo que você vai passar no concurso por causa desse tipo de macete. Mas que ajuda, ajuda, né? Então, mantido e administrado pelo Estado? Não, mantido e administrado por quem, gente? Na verdade, pelo Conselho de Administração. Conselho de Administração da Caixas de Aposentadoria e Pensão das Capes, que era formado por representantes da empresa, na época Estradas de Ferro, né? Empresas de Estradas de Ferro, que criaram a primeira, vamos dizer assim, caixa de previdência no Brasil, mas tinha participação também dos empregados. E Estado, não. Só vai ter Estado na Previdência Social, gente, na época do regime militar. Governo Costa e Silva, 66, 67. Tão falando de coisa muito mais recente. Tá bom? Legal? Vamos seguir, vamos lá. Mais uma questão aqui, décima terceira. Acerca da história da Seguridade Social, da política social e das políticas setoriais, considerando suas respectivas legislações, julgue o item subsecutivo. Os direitos da Seguridade Social, seja no modelo bismarckiano, seja no modelo beveridiano, tem como parâmetro histórico central os direitos do trabalho. Tá certo ou tá errada? Essa que é a décima terceira questão. Ela está correta? Gente, a previdência começou com o modelo industrial. Essa é a ideia. E, portanto, direitos do trabalho, né? Direitos do empregado. Não se falava naquele primeiro momento, a gente tá falando da primeira lei previdenciária do mundo, 1883, na Alemanha, bismarck, ou o modelo inglês, que é o beveridiano, nos anos 40, na Inglaterra, eles só pensavam no empregado. Você não ia pensar no autônomo, no empresário, no trabalhador rural. Isso aí são modalidades que foram favorecidas muito depois. Então, o primeiro era o quê? Era uma resposta aos problemas gerados pela Revolução Industrial. Fabril, empregado. Essa era a ideia. Portanto, tinha uma correlação, naquele momento, com o direito do trabalho. Ok? Tenho certeza que você vai acertar. Vamos seguir. Vamos lá. Questões de alto nível aqui, que eu preparei pra você, fechando tudo que vai cair no seu concurso. Pra não ter nenhuma surpresa. A Constituição de 1891 foi a primeira a conter a expressão aposentadoria. Benefício esse que era concedido apenas aos funcionários públicos, em caso de invalidez. Tá certo ou tá errado? Tá corretíssima. Corretíssima. É isso mesmo. Tem uma previsão, se você olhar, for no Google agora, por lá, Constituição de 1891, aposentadoria, você acha lá aposentadoria dos funcionários públicos, mas, tecnicamente, dos funcionários do Correio, no primeiro momento, foi isso. Tá legal? E aposentadoria não era qualquer aposentadoria, mas apenas por invalidez. Essa pessoa não podia mais trabalhar. E, por fim, fechando aqui o nosso bloco de questões, a gente vai ter aqui a última. No que se refere à cronologia das instituições que constituem o percurso histórico da criação da previdência social no Brasil, julgue o item a seguir, certo ou errado, né? Que apresenta a ordem correta ou não, da mais antiga para a mais recente. Vamos ver. Então, mais antiga. Caixa de aposentadorias e pensões, CAPS, Lei Eloy Chaves, 1923. É a mais antiga. Institutos de aposentadorias e pensões, os IAPS, fechadíssimo, de 1930, a partir de 30, 31, 32, até 66, 67. Perfeito. Instituto Nacional de Previdência Social e NPS, perfeito. 66, sai a lei, 67, 1967, sai a partir daí o Instituto mesmo, ele é instalado, né? A partir de 1º de janeiro de 67. E logo depois, vem o INAMPS para a saúde e o INSS. INSS, Instituto Nacional de Segurança Social, 1990, perfeito? Então, está corretíssima, corretíssima essa ordem. Não que esquece, né? CAPS e IAPS, INPS e INSS. Principalmente nessa ordem aqui. CAPS, Lei Eloy Chaves, IAPS na época de Getúlio Vargas, INPS na época do regime militar e INSS, já depois da Constituição em 1890. Tá perfeito? Espero que você tenha gostado e aproveitado bem esse bloco de questões. Um abraço e até uma próxima.